olá meus amores aqui vai já sair alguma coisa já já vai sair um negocinho aqui já mostro pra vocês olá gente vamos fazer uma pizza aqui coloquei dois ovos coloquei meia xícara de óleo coloquei 500 ml de leite e dois ovos aí vamos bater por dois minutinhos eu já volto aqui gente coloquei dois tipos de coisa na terceira de trigo três tipos de trigo oi gente vai ter que ficar esse ponto aqui tá nesse ponto aqui aí tá bom vou levar ele para a mesa aí eu vou colocar na forma eu já volto coloquei nas formas eu coloquei nas formas e agora vou levar para o fogo para aquecer já volto aí aqui já pré aço ela né aí eu vou furar com um garfo dá umas furadinhas nela aí eu já volto e vamos colocar massa de tomate mexendo aí o tempero é a gosto de vocês vocês vão só preenchendo fazendo cobertura do jeito que vocês gostaram do sabor é daqui eu fazer de queijo e presunto aí quando tiver prontinha eu volto aqui e uma tá prontinha já uma já tá prontinha vamos para as mais